Forró, banho de gato, a pressão forrosinha Isso é forró, banho de gato menino Pois a saudade invadiu meu coração Eu vou dançar, eu vou dançar o forrozão Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Grutado na morena, vou beber, é mais de seis Se tem cerveja e mulher bonita Com forró, banho de gato, a galera se agita Se tem cerveja e mulher bonita Com forró, banho de gato, a galera se agita Hoje eu tô de boa, tô solteira, tô largada Eu vou deixar essa menina salvagada Hoje eu tô solteira, tô de boa E eu, forró, em balão, em balão, vai Eu disse, olha o pisadão, olha o pisadão Olha o pisadão lá no meio do salão Eu disse, olha o pisadão, vai Olha o pisadão e olha o poeirão Mais uma vez, vai Eu disse, pega na cintura da morena, vai, vai Eu disse, olha o pisadão lá no meio do salão Eu disse, olha o pisadão e olha o pisadão Olha o poeirão lá no meio do salão Vamos lá Essa é nossa, papai Isso é forró, banho de gato menino Aqui é diferente, papai Vamos lá Vem aqui, vai Hoje a saudade invade o raio Eu vou dançar, eu vou dançar o porrazão Eu bebo uma, bebo duas, bebo três Grudado na lourinha eu vou beber, é mais de seis Se tem cerveja e mulher bonita Com forró, banho de gato, a galera se agita Se tem cerveja e mulher bonita Com forró, banho de gato, a moçada se agita E hoje eu tô de boa, tô solteira, tô largada, vai Eu vou deixar essa menina salvagasse E hoje eu tô solteiro, vai, vai, vai Eu vou deixar E no pisadão, vai Eu disse, olha o pisadão, vai Olha o pisadão Olha o pisadão lá no meio do salão Eu disse, olha o pisadão, vai Pisa, pisa Olha o pisadão, vai, vai Eu disse, olha o pisadão E olha o pisadão Olha o pisadão lá no meio do salão Eu disse, olha o pisadão Essa é uma história em todo o Brasil, vai E lá no meio vai, eu disse olha o pisadão, olha o pisadão Olha o pisadão lá no meio do salão E olha o pisadão, pisa o menino Olha o pisadão lá no meio do salão Sucesso! Bora, bora, bora Olha o pisadão, olha o pisadão menino Mais uma, mais uma O roça tá começando Vamos lá! Porque você me liga e não fala nada Eu sei que é você pela respiração Olha nos dois apaixonados pela madrugada Eu ouço a batida do seu coração Olha menina, eu não sei onde você mora Vem e fala onde é que é que eu vou buscar agora E foi maravilhoso com o amor E a gente viveu Eu tô falando sério com o amor Eu tô falando sério e vou falar só mais uma vez E alô, paixão Ela que me ama Ela que me ama É só o amor na cama E alô, paixão Desliga e volte aqui Oh, não, diz ninguém vem aqui empathode quem vem aqui Oh menino Isso é porro banho de gato menino Olha o pincelям Olha porque eu não me liga e não falo nada Olha nós dois apaixonados pela madrugada Olha que eu ouço a batida do seu coração Olha menina eu não sei onde você mora Me fala, olha me fala onde é que eu vou buscar agora Foi maravilhoso o amor que a gente viveu Eu tô falando sério e vou falar só mais uma vez E alô paixão, ela que me ama ou não Só o amor na cama E alô paixão, desliga e volte aqui Oh não, desliga e vem aqui E alô paixão, ela que me ama Oh não, deixa o amor na cama E alô paixão, desliga e vai dormir Oh não, desliga e vem aqui Desliga gatinha, vem aqui, vem Forró banho de gato Vamos fazer mais um apaixonada Isso é forró banho de gato Acho que estou amando pela primeira vez O meu olhar tão vago, mas no seu fique sem Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo Amigos e balada, tudo isso eu deixei E pra sair de casa sem você já não sei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Por toda minha vida por você procurei Eu nunca te perdi, mas hoje eu te encontrei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo Olha que o vento que te trouxe, eu ainda não sei Mas morava nos sonhos que um dia sonhei Eu senti algo muito lindo Deixou comigo, eu senti algo muito lindo Se é amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, e se tudo isso vai durar Eu não sei É amor, não sei, mas arrancou o meu sorriso É amor, não sei, mas me levou ao paraíso Vem cá me amar, vou te beijar Fazer amor, e se tudo isso vai durar Eu não sei, não sei, mas me levou ao paraíso Aô, menino, vamos lá Isso é forró, banho de gato, menino Isso é forró, banho de gato, menino Forró, banho de gato Segura o velho, senão ele vai Segura o velho, senão ele vai O velho já está cansado, já está no fim No fim de sua idade ainda quer lutar Pra conquistar o amor ele chega junto O velho está caindo e vai levantar O velho não tem sossego, só pensa nisso Parece até um feitiço, se pode ver Sabendo que não dá mais conta do regaço Mas o velho ainda insiste e é pra valer E a mulher anda pro velho, já não dá mole Onde tem uma festa, só o velho tá aí Ele chega requebrando no bole, bole E a moça dá logo o grito, ele vai Segura o velho, senão ele vai Segura o velho, senão ele cai Segura o velho, senão ele vai Segura o velho, senão ele cai Segura o velho, senão ele vai Segura o velho, senão ele cai Segura o velho, senão ele cai O velho não tem sossego, só pensa nisso, ah safado Parece até um feitiço, se pode ver Sabendo que não dá mais conta do regaço Mas o velho ainda existe e é pra valer E a mulherada pro velho já não dá mole Onde tem uma festança o velho tá aí Ele chega requebrando no body boy E a mançada logo grita ele vai cair Segura o velho senão ele vai Segura o velho senão ele cai Segura o velho senão ele vai Segura o velho senão ele cai Segura o velho senão ele cai Segura o velho senão ele vai Segura o velho senão ele cai Forró banho de gato menino Olha o piseiro, olha o piseiro Segura o velho, segura o velho, segura o velho Bora mais um, vai E essa é do banho de gato Ai que história cabulosa Quando a gente é pequeno parece que a gente é grande Depois que a gente cresce A gente descobre que a gente é pequeno E essa é a história do pequeno e do grande O grande ficou pequeno e o pequeno ficou grande Quando a gente é pequeno parece que a gente é grande Quando a gente fica grande descobre que é pequeno Sou grande, sou pequeno e tu é pequeno e é grande Sou grande, sou pequeno e tu é pequeno e é grande Ninguém sabe se é grande, se é pequeno Olha sou grande, sou pequeno e tu é pequeno e é grande Puxa seu foneiro Essa é do banho de gato, essa é nossa Mais uma que é sucesso Pode copiar, pode copiar E essa é a história do pequeno e do grande O grande ficou pequeno e o pequeno ficou grande Quando a gente é pequeno parece que a gente é grande Quando a gente fica grande descobre que é pequeno Sou grande, sou pequeno e tu é pequeno e é grande Sou grande, sou pequeno e tu é pequeno e é grande Olha sou grande, sou pequeno e tu é pequeno Essa música tira o fone da gente Olha seu nome era pequeno e o pequeno era grande E o grande ficou pequeno e o pequeno ficou grande Eu fiquei grande ser pequeno, ser pequeno e eu grande E eu sendo pequeno a fiura é pequena E tu sendo grande e a fiura fica grande Sou grande, sou pequeno e tu é pequeno e é grande Sou grande, sou pequeno Olha sou grande, sou pequeno Já tá todo mundo cantando no refrão Olha, sou grande, sou pequeno e tu é pequeno e é grande Vai, vai Uou, só no cheiro, vai Três, pega na cintura da morena e joga pro lado do outro, vai Vai Sonhei com você, princesa meu anjo, quero casar com você Toda vestida de branco E quando te vim passar, eu logo imaginei Ai, e é com ela que eu vou casar, a mulher que eu sempre sonhei Ai, e com seus cabelos compridos e os lábios cor de moda A mulher da cintura fina, mulher bonita e chamosa Sonhei com você, princesa meu céu, quero casar com você, eu vou te dar um anel Sonhei com você, princesa meu anjo, quero casar com você, toda vestida de branco E quando te vim passar, eu logo imaginei E é com ela que eu vou casar, a mulher que eu sempre sonhei E com seus cabelos compridos, e os lábios cor de roda A mulher da cintura fina, mulher bonita e charmosa Sonhei com você, princesa meu céu Quero casar com você, e eu vou te dar um anel Olha, sonhei com você, princesa meu anjo Quero casar com você, toda vestida de branco Sonhei com você, princesa meu céu Quero casar com você, e eu vou te dar um anel Sonhei com você, princesa meu anjo Quero casar com você, toda vestida de branco Forra, um banho de garro final Vamo lá Pega na estrutura da morena, joga pra um lado e pro outro Vai, vai, vai Essa é sucesso, hein? Apaixonado Isso é bom, ó, baio de gato, menino Vamos Eu vou voltar atrás de novo, quero recuperar o amor que eu perdi E todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente eu aprendi E a balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você Eu tô sentindo falta da mais gata da cidade, usando minha camisa lá no meu app Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em todo Eu tô arrependido do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em todo Eu tô arrependido do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz Eu vou voltar atrás de novo, tentar recuperar o amor que eu perdi Todo sacrifício é pouco, quero provar que finalmente eu aprendi A balada nunca foi remédio pra saudade, percebi depois que eu perdi você Tô sentindo falta da mais gata da cidade, usando sua camisa lá no seu app Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em todo Eu tô arrependido do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em todo Eu tô arrependido do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em todo Eu tô arrependido do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz Ô neguinha, deixa eu te beijar de novo Ô neguinha, volta que o amor vai ser em todo Eu tô arrependido do que eu fiz, deixa eu te fazer feliz Forró, banho de gato Eu quero beijo, quero cama, quero coca, eu quero tudo Isso é forró, banho de gato, menino Eu quero beijo, quero cama, quero coca, quero colo, amor Amor de escola De escola, amor Eu quero beijo, quero cama, quero coca, quero colo, amor Amor de escola De escola, amor Eu quero ver meu nome escrito em seu caderno Atuado com marquinhas de batom Eu quero ver você jurando amor eterno Escandalizando e escandalizando e doida E doida barriga por mim E ponto final e eu também estou afim Meu bem, meu bem, meu bem, meu bem O teu olhar me seduziu E pode até ser que eu não pareça não Mas o meu coração é do tamanho do Brasil Eu quero beijo, quero cama, quero coca, quero cola, amor Amor de escola, de escola, amor Eu quero beijo, quero cama, quero coca, quero cola, amor Amor de escola, de escola, amor Quero ver meu nome escrito em seu caderno Tatuado com marquinhas e batom Quero ver você jurando amor eterno E escandalizando em luzes de neon Doida, doida, vai! E doida, barriga por mim E ponto final, e eu também estou afim E doida, barriga por mim E ponto final, e eu também estou afim Meu bem, não peca Meu bem, não peca a cabeça, não O teu olhar me seduzir E pode até ser que eu não pareça não Mas o meu coração é do tamanho do Brasil Eu quero beijo, quero cama, quero coca, quero cola, amor Amor de escola, de escola, amor Eu quero beijo, quero cama, quero coca, quero cola, amor Amor de escola, de escola, amor Eu quero beijo, eu quero beijo, quero cama, vai Dois pra lá, dois pra cá Amor de escola, de escola, amor Eu quero beijo, quero cama Banho de escola, amor Puxa até a Claudista Banho de gato Sem esse dia chuvoso, baby Ninguém vai parar de dançar Você é o pronto da sala, baby Venha, vamos começar Todos querem ver nossos passos Dançando nesse salão Eu e você bem juntinho Pra fazer carinho nessa multidão Eu e você bem juntinho Pra fazer carinho nessa multidão Dificuldades no mundo, baby Fosse só dançar com você Queria que milhões de anos, baby Vivessem só pra mim e você E fique meu amor, não vai Ninguém vai proíbe você E dança só comigo essa noite E esse reggae faz parte de mim e você Dança só comigo essa noite E esse reggae faz parte de mim e você Puxa, menina São zero horas no ponto, baby A chuva ainda não parou Vamos ver chegar a hora, a hora E logo após essa hora Falaremos de amor Eu quero te fazer feliz Eu quero te fazer sorrir Baby, eu te amo profundo Estou nesse mundo e não saio daqui Baby, eu te amo profundo Estou nesse mundo e não saio daqui Isso é forró, banho de gato, menino Isso é forró, banho de gato, menino Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando vai? E mais ficar imaginando, não vai adiantar nada E nem ficar aqui sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mata Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mata Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que eu não cabo nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que eu não cabo nessa mala aí também? Isso é forró, banho de gato, menino Falando de amor Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? E mais ficar imaginando, não vai adiantar nada E nem ficar aqui sentado esperando você chegar Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mata Ouvir falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mata Ouvir falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem, será que eu não cabo nessa mala aí também? Eu não tô bem, será que eu não cabo nessa mala aí também? Aô, paixão! Sucesso! Apaixonado, menino! Isso é forró, banho de gato, menino! Uau, 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 uau Uau, uau, uau Alô, Breno Cedês Alô, Anzinho Cedês Alô, Breno Cedês Aqui vai Uau, 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 uau Essa menina põe onça no pau Uau, uau, uau Essa menina põe onça no pau Mais uma vez Uau, 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 uau Essa menina põe onça no pau Uau, 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 uau Uau, uau, uau Essa menina põe onça no pau Baixo e baixo Ela passa por você e dá uma rebolada Achando que tá com tudo, mas ela não tá com nada Tem a perna fina, a bunda amassada Ela sai de casa cedo e só volta de madrugada Uau, 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 uau Essa menina põe onça no pau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Essa menina põe onça no pau Uau, 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 uau Essa menina põe onça no pau Uau, uau, uau Uau, uau, uau Uau, uau Aô, três Aqui Ela põe a mini saia Achando que tá na fama Quando chega no forró A moçada logo grita Cadê, cadê A carteirinha do Ibama Cadê, cadê A carteirinha do Ibama Cadê, cadê A carteirinha do Ibama Cadê, cadê Vai, a carteirinha do Ibama Uh, uh Balança, balança Aí, meu rei Uau, uau, uau Olha o suírio Uau, uau Uau, uau, uau Essa menina Aô, mulher feia Uau, uau Até a onça Vai Uau, uau Uau, uau Essa menina Alô, Roberto Juno Uau, uau Essa menina Põe a onça no pau E ela passa por você E dá uma rebolada Achando que tá com tudo Mas ela não tá com nada Tem a perna fina A bunda amassada Ela sai de casa cedo Só volta de madrugada Uau, uau Uau, uau Uau, uau Essa menina Põe a onça no pau E ela põe a mini saia Achando que tá na fama Quando chega no forró A moçada Ela vai E cadê A carteirinha do Ibama Cadê, cadê A carteirinha do Ibama Cadê, cadê Cadê, cadê A carteirinha Uau, uau Uau, uau Essa menina Põe você no pau Uau, uau Uau, uau Essa menina Põe a onça no pau Baixa e vai Uau Essa menina Põe você no pau A outra A outra Vamos dançar forró Puxa mais uma Forró Banho de gato Eita E essa é nossa, menino Isso é forró Banho de gato Rompido O óleo no espelho E minha imagem reflete você Não sei mais quem eu sou As pegadas que estavam na areia A outra veio e levou Sente falta que ama Se ama porque me enganou Sou chamada de princesa A mulher que sempre sonhou Não quero mais Te digo adeus Não quero mais O erro foi seu Não quero mais Te digo adeus Não quero mais Aceita me perder O óleo no espelho E minha imagem reflete você Não sei mais quem eu sou As pegadas que estavam na areia Aonde eu venho e levou Se eu te falo A mulher que ama Se ama porque me enganou Me chamava de princesa A mulher que sempre sonhou A mulher que sempre sonhou Te digo adeus Não quero mais Não quero mais O erro foi seu Não quero mais Te digo adeus Não quero mais Não quero mais Você já me perdeu Sucesso apaixonado, menino Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada E como eu pude imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você também Se não me enganou Mesmo sem saber E é com seus preços Que eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver Vai O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem jogar E nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem jogar Nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar E essa eu vou chamar Meu filho Kevin Pra fazer comigo Chega mais Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração Se apaixonou pela pessoa errada Mas como eu pude imaginar Que no lugar do coração Da princesinha Não existia nada Tudo bem Você também ensina Eu não sei saber E é com seus preços Eu vou te esquecer Espera mais um pouco E tu vai ver O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso você deve entender O teu jogo é sem jogar Mas nunca vou ganhar Porque você não sabe O sentido de amar Forró Banho de gato A pressão forroseira E você é o meu amor E você é o meu amor É segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei E só pra te falar Eu ainda te amo Pra sempre vou te amar Eu confesso que tentei Ficar longe de você Até me segurei Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio Meu amor Que eu gravei Aqui vai E você é o meu amor 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 E é segunda-feira São cinco da manhã Você ainda está dormindo Nada menos Mas eu não me segurei Esse áudio eu gravei Esse áudio eu gravei Só pra te falar Eu ainda te amo É sempre vou te amar Eu confesso que tentei Ficar longe de você Até me segurei Pra você não perceber São oito da manhã Você acordou Eu sei Escute o áudio Meu amor Que eu gravei E você é o meu amor E você é o meu amor Baixinho vai E você é o meu amor E você é o meu amor Vamos lá Isso é porró, banho de gato, menino Isso é porró, banho de gato, menino Hoje me bateu uma saudade louca de te ter E pra quem lembrar dos momentos tristes que eu passei com você Eu ligo o rádio e a canção que toca Só me faz bem pra você E hoje no meu quarto é só lembrança de nós dois Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Vara de morar Sinto saudade de você Vontade de te ver Saudade de nós dois Sinto saudade de você Por que não vem me ver E não deixe pra depois Saudade de você Bora balançar, bora, bora balançar Isso é porró, banho de gato, menino Eu ligo o rádio e a canção que toca Só me faz bem pra você E hoje no meu quarto é só lembrança de nós dois Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Bora balançar, bora balançar Sinto saudade de você Vontade de te ver Saudade de nós dois Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Eu sinto falta de você Por que não vem me ver E não deixe pra depois Saudade de você Vontade de te ver Saudade de nós dois Eu sinto falta de você Por que não vem me ver E não deixe pra depois Saudade de você Saudade de você Sucesso! Peça do banho de gato, hein? Vamo! 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 Balança E cê tá roupa de gato, menino! Vá! Vamo! Banho de gato! Vamo! 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 Estava vagando como um barco perdido no mar Procurando o amor que esperava um dia encontrar Foi você quem deu Me perdida como um barco sem bússola Ou farol pra me guiar Eu tinha esperança Que Deus iria me guiar Ao meu grande amor que esperava encontrar Agora eu sei Acabei de encontrar O meu verdadeiro amor Que estava procura Quero ter você Pra sempre comigo Quero ter você Porque é meu destino Quero ter você Porque é meu amor O que é meu amor Eu tinha esperança Que Deus iria me guiar Ao meu grande amor O que esperança Eu tinha esperança Quero ter você Porque é meu destino Quero ter você Porque é meu destino Porque é meu amor O que é meu amor O que é meu amor O que é meu amor Isso é meu amor O que 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 é meu amor Não é pra quem quer Não é pra quem quer Não é pra quem pode Vamos Puxa, puxa Menino Puxa mais uma Mais uma Vamos lá É mais sucesso Meu rei Isso é forró Banho de gato Menino Menino É pra quem quer Não é pra quem pode Vamos O que está pensando Pensando Pergunta Pergunta Meu coração Eu estava sonhando Vamos lá E seu pranto Me despertou Estou na tristeza E o silêncio Me abraçou Esse sonho Esse sonho Não faz Bar Do pranto Que já Arrugou Não consigo Me perdoar E me culpo Por essa Se eu te amo Tanto Por que sofrer Sem o seu amor Eu busco Eu busco Uma estrela E que um dia Deixei fugir Ela levou pro céu A razão do meu existir Mais uma vez Eu busco Eu busco Uma estrela E que uma noite Me abandonou E uma estrela E uma estrela Tão bela A mulher que me conquistou Eu consigo me perdoar E me culpo Por essa E me culpo Se eu te amo Tanto Por que sofrer Sem o seu amor Bora baixinho Eu busco Uma estrela E uma estrela E uma noite E me abandonou E uma estrela Tão bela E a mulher A mulher que me conquistou Puxa, menino Puxa, menino Bora piseiro Bora piseiro Isso é porra Banho de gato, menino Ao vivo Banho de gato Banho de gato Segura o velho Se não ele vai Segura o velho Se não ele cai Segura o velho Se não ele vai Segura o velho Se não ele cai Segura o velho Se não ele vai Segura o velho Se não ele cai Segura o velho Se não ele vai Segura o velho Se não ele cai O velho já está cansado, já está no fim No fim de sua idade ainda quer lutar Pra conquistar o amor ele chega junto O velho está caído e vai levantar O velho não tem sossego, só pensa nisso Parece até um feitiço, se pode ver Sabendo que não dá mais conta do regaço Mas o velho ainda existe e é pra valer E a mulher dá pro velho, já não dá mole Onde tem uma festança o velho tá aí Ele chega requebrando no boli, boli E a moçada logo grita, ele vai Segura o velho, senão ele cai Segura o velho, senão ele cai Segura o velho, senão ele cai O velho não tem sossego, só pensa nisso A safada, parece até um feitiço, se pode ver Sabendo que não dá mais conta do regaço Mas o velho ainda insiste e é pra valer E a mulherada pro velho já não dá mole Onde tem uma festança o velho tá aí Ele chega requebrando no bole E a mançada lá no grito ele vai cair Segura o velho senão ele vai Segura o velho senão ele cai Segura o velho senão ele cai Vamos lá Segura, segura Segura o velho senão ele cai Segura o velho senão ele vai Segura o velho senão ele cai Vamos lá Forró, banho de gato menino Olha o piseio, olha o piseio Segura o velho, segura o velho Segura o velho, segura o velho Forró, banho de gato Forró, banho de gato Tá bom demais Uh, bora Puxa o sanfoneiro, vai, vai Segura o velho, segura o velho Isso é forró, banho de gato menino O forrozeiro gosta mesmo é de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa nego não quer mais parar E faz o pó danado pro forró Não segue a barra, vai O forrozeiro gosta mesmo é de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa nego não quer mais parar E faz o pó danado pro forró Não segue a barra, vai O sanfoneiro, mas querido nesse forró Que eu tô doidinho, tô querendo chamegar Eu vou chegando e tomando mais um gole E o forró aqui só para quando o dia clarear O sanfoneiro, mas querido nesse forró Que eu tô doidinho, tô querendo chamegar Eu vou chegando e tomando mais um gole E o forró aqui só para quando o dia vai Forró, assim é bom demais É bom demais É bom demais, meu compadre É bom demais, meu compadre É bom demais, meu compadre Quando começa nego não quer mais parar E faz o pó danado pro forró Não segue a barra, vai O forrozeiro gosta mesmo é de dançar Agarradinho no compasso do forró Quando começa nego não quer mais parar E faz o pó danado pro forró Não segue a barra, vai O sanfoneiro, mas querido nesse forró Eu tô doidinho, tô querendo chamegar Eu vou chegando e tomando mais um gole E o forró aqui só para quando o dia clarear O sanfoneiro, mas querido nesse forró Eu tô doidinho, tô querendo chamegar Eu vou chegando e tomando mais um gole E o forró aqui só para quando o dia vai Forró, assim é bom demais É bom demais, é bom demais É bom demais, meu compadre É bom, é bom demais Banho de gato é bom demais É bom demais, é bom demais Meu compadre é bom, é bom demais Vai, vai, vai Força e é bom demais É bom demais, é bom demais Meu compadre é bom, é bom demais Vai, vai Sim, é bom demais, é bom demais, é bom demais, meu cumpadre, é bom, é bom demais Isso é forró, banho de gato, menino